Fala comigo, bora e sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada, já... Meu Deus do céu, se vocês dizem o que eu vi aqui, vocês vão entender o que eu vi. Tô indo pra... Vamos ver se tá rolando umas zandinhas lá na Barra Norte, mora na Barra Sul, porque não tem onde dá pra ver. Tamo se jogando pra lá, vamos cair na água, tamo com a pranchinha aqui, já todos esquematizados, rapaziada. Já deu duas semanas de tatuagem, acho que dá pra entrar no mar, dá a primeira queda braba. Diazão maravilhoso, e os guris... Tome curtido aí, se vocês querem ver mais água, voltar com as águas aí, mar, travessia e as loucuras de sempre, né? E os guris, rapaziada, vamos que vamos. Tchau, tchau. Não é os guris, rapaziada, não é os guris, tá muito vento, velho. Tava vento terral, na real, e deu uma baixada, ainda a Brava tá mexendo, vocês viram aí que eu vim pra Brava, né? Que é outra cidade, do lado, colado. Se tivesse um armazão, já ia cair, hoje ia mostrar pra vocês, tá ligado? E se rolar, melhorar a onda pro fim do dia, a gente cai, né? Se não, vamos continuar acompanhando o dia aí, comer alguma coisa, fazer as coisas que tem que fazer. Tem um encontro aí pra fazer, um encontro importante também. Vocês vão ver, beleza? Vamos que vamos. Meu guris, eu tava voltando, meu pai e mãe mandou uma mensagem que tão chegando pra cá, velho. Tão vindo aqui em casa, velho. Daqui uma hora e pouco, eles tão vindo do sul, que é oito horas daqui, eles tinham onde eu moro. E esse é o quarto que eles vão ficar, ó, velho. Nossa, ainda bem que eu vim pra casa, vou tirar todas essas coisas aqui, os ternos, os negócios aqui. Pra gente poder continuar na vida e fazer as outras coisas que a gente tem pra fazer de tarde. Outra coisa, vocês vão ver minha caminhonete, cara, que é a minha caminhonete ainda, na verdade. Tá meio trocado, eu e o pai, né? Ele com a caminhonete, eu com o Cruz, vocês vão ver a caminhonete aí hoje e vocês vão curtir, velho. Vocês vão achar massa. Aí vocês vão deixar nos comentários o que vocês acham aí, se é caminhonete ou Cruz, qual carro vale a pena ficar. Enfim, rapaz, vamos arrumar esse quarto primeiro, tirar as tralhas, né? Vamos que vamos. É, rapaz, tá melhor que tava, né, velho? Na real que tá sem as tralhas, pelo menos, já vai ser bom pra quando eles chegarem, eu vou valer um pouquinho aqui, só aí já era. Foda que, olha só, tá a bike aqui, os dois skates, velho, a prancha ficou no carro ainda. Aí tem mais uma prancha aqui, o cara gostar de aventura é isso, né, rapaziada? Tralha e tralha. Agora eu vou meter chumbo nessa cabeça aqui, velho, que eu tô louco pra meter chumbo na cabeça enquanto eu faço almoço. Curioso pra saber o que acontece quando tu dá o tiro nessa cabeça, tá ligado? Tapa conta esse rival. Ele tancou a bala, irmão, não é possível. Ó, a bala amassada. Meu amigo, cara, ele tancou a bala, velho. Caralho, tá tancando tudo. Eu dei três tiros, né, nem pra saber onde foi os tiros, então o tanque que o maluco é. Esse trecho ele balançou, é possível errar isso aqui, tá ligado? Nossa, ele tanca mesmo, brother. Toda vez que agorizado for churrasco, vem uma cerveja diferente, ó. Tem Heineken, Bohemia, Eisenbach, Bud, mais Bud, de long neck. Diz que eu tomei a sol ontem, que tinha, tinha umas três sols também, meu Deus. E ó, deu uma passadinha de novo no bife. A macia tem que dar aquela maciada, né, dar aquela murchada. Olha que legal. Não vale esse meu, massa e bife, ferva e proteína. E fé, né, irmão? Toda vez tem uns buracos que dá desgraça, velho. Ai, que atedor, rapaz. Não sei nem qual que é o caminho certo aqui, velho. Tem uns buraquinhos aqui. Tem bastante carro aí, na real. Beleza, brother? Tranquilo, eu tô com muito carro aí hoje. Ah, de boa? A Ana tá por aí ou a Rê? A Rê tá ali também? Posso botar aqui na frente, bro? Vamos dar uma girada no carro aí pra vocês dar uma olhada. Eu tô com um negócio aqui pra GoPro também, que eu vou pôr e carregar. Vou levar o quê? Ah, tem que levar a máscara cita no bolso. Ok, beleza? Nossa, perfumado aqui dentro. E aí, tudo bem? Tarde, tudo bem? Tô com cheiro de over drive, né? É. Um over drive, cheirinho. Não, o carro eu botei uns dois dentro ali, que, meu Deus. Opa, beleza? Como é que tá? Dá um perfume o carro. Tudo certo. E aí, deu 50 mil visualização mesmo? Deu, pô, deu bastante. Só cachaça. Só cachaça. Tudo bom? Tudo bem? Marcos. Oi, tudo bem, Marcos? Você também? Apesar do negócio é o seguinte, né? Cara, eu fiquei papeando lá, nem sei o que aconteceu, velho. Quando eu tava pegando os produtos lá e bati foto e histórias, nem gravei mais, cara. Foi desenrolando. Depois eu mostro os produtos pra vocês, vamos focar. E eu não deixei lavar o carro porque eu cheguei muito em cima da hora. Ia demorar umas duas horas. Eu falei, cara, o pai e a mãe chegaram, vou voltar pra casa amanhã ou de manhã, o segundo eu levo lá pra lavar. Aí talvez eu leve até a caminhonete. Vou mostrar a caminhonete pra vocês, galera, que eu prometi no começo do vídeo, né? Até porque esse vídeo aqui eu prometo fazer um monte de coisa e até agora eu não fiz nada, se for parar pra pensar, né? Pelo menos a caminhonete eu vou mostrar pra vocês, que é a minha Outlander. Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês se vocês gostam mais da caminhonete ou desse carro que eu tô aqui. Esse aqui é novo, a caminhonete é mais velha, né? Por isso que ela custa até menos que o Cruze, mas é uma Outlander, é um baita carro, velho. Vocês vão ver. Eu vou gravar pra vocês o carro de dentro, de fora e aí você deixa a opinião de vocês aí. Vocês vão ver, rapazes. Vamos que vamos. Aí, rapazes, hoje eu tô aqui toda uma sequência de vá-pô-vá-pô aqui que só azar em cima de azar, irmão. Ó, lancei o Tererê aqui. Comei com a milhãozinha aqui porque eu tenho que treinar. Eu já comi antes, então eu vou dar uma refeiçãozinha leve, só uns amêndoas pra dar uma energia. E a chave da Outlander tá com o pai. Eu vou esperar ele vir um tempo aí, uns 20, 30. Daí eu vou de Outlander pra academia e mostro ela pra vocês, tá ligado? Pra gente fazer aquela comparação que eu prometi. E hoje nada tá dando certo, né? Tem uma coisa que eu consigo encaixar na minha vida hoje, velho. Mas beleza, né? A vida é assim, né, rapazes? Tem dias que são dias e tem noites que são noites. Beleza, rapazes? Vamos com fé e esperar que o carro volte aí. Beleza, é nóis? Olha o barco, rapaz, caminhonetão. Vamos ver se tem que dirigir ainda. Caminhonete. A caminhonete é bom, ó, cara. O cara fica altão, velho. Nossa, mas é tudo mais velho. Vou falar pra vocês. Tipo assim, é um carro nove anos mais velho que o meu, né? É tipo assim, galera. É um altilender, é um carro que custa o dobro de um Cruze quando lança, tá ligado? Só que já é de 2011 o carro. É um carro que assim, algumas coisas tem a mais e outras não. O multimídia dela não é que nem o meu que espelha, por exemplo. Tem várias coisas, tá ligado? Que acabam variando. Mas é um caminhonetão, né, rapazes? Tietinho solar. Rapaz, gata aqui, sabe como é que é, né? Vamos pra academia agora, rapazes? A Ana Volta fala um pouco mais sobre o carro. Porque tá escuro também, velho. Quem sabe amanhã eu mostro. Mas vamos pra academia. Rapaz, uma desfantagem que já veio de cara, ó. Pra estacionar, por exemplo, velho. Porra, as vaguinhas, passei umas duas vagas de Cruze, entrava fácil. E de altilender era mais difícil, né? Tava mais larga, mais comprido também. Carro maior, né? Tem que achar uma vaga maior. Beleza, vamos dar-lhe o treino aí. Então, rapaziada, voltou na academia já, guris. Nem gravei muito lá, cara. Você tá muito cansado. Não adianta ir treinar sem se alimentar bem, tá ligado? Não adianta que tu não vai render. O negócio é comer bastante, velho. E amanhã de dia, de repente, eu mostro mais no próximo vlog o carro pra vocês, galera. Se eu dou um rolê. Tipo assim, qual que é a diferença, cara? Esse carro aqui, ele é V6, né, cara? Então, ele faz tipo 4, 5 por litro na cidade. 4,5, 5. Porque ele anda muito. Tá marcando agora uns... Menos de 5, velho. O meu Cruze, ele faz 8 a 10 e anda até mais que esse aqui. Porque o Cruze é turbo. Então, ele aciona o turbo. Se eu pisar, ele aciona o turbo. Tipo, ele não anda com giro alto. E já o treinador, não. Como é V6, velho, ela anda sempre... Cavocando, tá ligado? Então, a diferença do Cruze pra essa aqui é isso. É um carro mais novo, né? Tem... É nove anos mais novo o Cruze. Então, multimídia é melhor. A qualidade do som é melhor. Só não dá pra botar uns woofers nessa aqui que já resolve também. Né? Se quiser pôr no som mesmo. E a diferença é que esse carro custa metade do preço do Cruze. Vocês acreditam que esse caminhonetão desse custa metade do preço, guys? E ela, tipo, tem bem pouca quilometragem. A pressão não é hidráulica dela também, né? Não é elétrica. Ela é hidráulica. E é isso aí, né, rapaziada? Se vocês quiserem ver amanhã, deixa nos comentários o que vocês acham desse carro aqui. De uma caminhonetona. Amanhã eu fico melhor de fora pra vocês. Pra surfar as coisas é melhor. Só que bebe o dobro, né? E dá mais gasto. Olha, galera, como é legal o painelzinho dela. Apesar de me dizer mais antiga. É tudo um carboninho aqui, tá ligado? Olha que bonitona. E eu que mais conta, galera, que eu tenho um carbonete. Eu que já sou um cara alto e que eu me sinto mais confortável por ela ser grande, obviamente. E, cara, é muita presença, velho. Todo mundo respeita tu tá em cima. Por isso eu queria pegar aquelas 4x4. Não, porque isso aqui é 4x4. Mas aquela com caçamba grandona ou uma SW4. Uma reluco. Vai ser difícil pra estacionar essas coisas. É uma pressa que se paga pra ser grande, né, irmão? Eu acho massa, velho. Eu acho da hora tá em cima. Tipo, Mercedes, por exemplo. Uma merda, tá fudido. Camelete não, velho. Passa por cima, irmão. Então, é isso, né, rapaziada? Qualidade, tetinho solar. Que dia a gente vai ver o carro melhor? Vou pra casa aí, beleza? Rapazes, estou com a mãe aqui. Fez uma pipocona, braba. Nem conhece a mãe ainda. Primeira vez manda um salve aí pra galera, velho. Os corno. Eu vou mostrar o carro pra vocês, a outline de dia, né, galera? Quando tava de noite, não consegui mostrar. Minha pipoquinha aqui com a mãe, aproveitar, né? Que ela veio de visita aí com o pai. E vamos aproveitar, né, pra mostrar a outline. Porque eles vão voltar aqui na quarta-feira. Talvez eu faça a briga do meu carro, velho. Eu pego um outro, até que eu tô vendo de lá. Um Lancer, velho. Lembra que eu quase comprei um Lancer uma vez? Parece um Lancer brabo aí, velho. Aí vamos ver. De repente, não sei se vai dar massa. Se eu pegar um Lancer e botar um zero foliozão, um insano. E aí, rapaziada, o que nós vamos fazer? Vem a Outlander de dia, né? Como já prometi. Vamos ver como ela é bonitona, cara. É um caminhonetão, velho. Não tem uma moralzinha com o caminhonete. Não vou mentir pra vocês, velho. Não pode ser a primeira vez que eu vi ela. Ah, se liga na barca. Olha aí, rapaziada. Agora dá pra vocês ver o carro, né? De preferência. Cara, ele é parecido com o Lancer, na verdade, de dentro, né? Só que era 2011. O Lancer que eu tava vendo é 2015. Ó, como é que ela é? Caramba, ela tem TV aqui, rapaziada. Tem TV atrás, só que... Hoje em dia tu não usa mais TV, né, velho? Essas coisas. A menos que seja uma TV que dê pra refletir a tela do celular, né? Tipo, hoje em dia ninguém vai ver DVD. Olha só que grande, velho. Aqui atrás, ó, tu baixa ali a parte de trás. Fica um caçambão, velho. Ó, que legal aqui também. Cara, é um carro massa caminhonete, velho. E tem o celular aqui também, né? Ó, qualidade. Não tinha visto de dia. O MyMassa dela é o motor V6, que eu já falei pra vocês, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam da caminhonete. Interessa aqui o Cruze, velho. Só que quando estiver ganhando mais grana, eu pego um outro caminhonetão mais novo também. Que beba mais, né? Quando a gente estiver voando com o canal aí. Depende da pôr de vocês, né, rapaziada? Não esquece de curtir pra dar aquela moral pra nós. Antes de finalizar, providão do Manal, um salve para G.Figueira Andelar. Mandou assim, teus logos são os melhores. PPRT. O que é PPRT que eu não lembro? É nóis, Figueira. Tamo junto, irmão. Eu, Andelar, de Filipe, eu andelar em FS. Mandou assim, boi, dá dica pra ficar, tirar mil na redação do Enem. Tamo junto. Não faço ideia, irmão. Vai ser um play. Rinha de Maromba, Xandão vs Boi Selvagem. JP.Moraes, mandou. Meu amigo. E toma esse double biceps aqui, ó. E o salve para K1 também. E o salve para o próximo vídeo, por favor. É nóis. Galera, temos que esperar para apreender esse vídeo de hoje. Até o dia de amanhã. Como falei, fechando com a editora e isso der sério, a gente vai ter vídeo todos os dias aí no canal. É nóis. Tô com a minha mãe também, um salve aí. Amanhã, amanhã, o vídeo de amanhã, galera, o pai vai blindar, vai entrar no pai, vai fazer a blindagem. E coragem, véi. Vocês se preparem. Ele vai sozinho, eu não vou nem junto, véi. Se der merda, eu vou lá e salvo ele, né? Então, se preparem aí que tá um friozão e ele vai fazer a boa. Fechou, rapaz? Até o dia de amanhã. Se inscreva aí para ver esse vídeo. É nóis.